Eu vou daqui, aquele que vê, liberto no nome santo do Senhor Jesus Tem muitos irmãos aqui que compartilharam comigo neste lugar Até mesmo antes de eu conhecer a Deus, de eu me entregar a minha vida a Deus Que foi aqui neste lugar que eu recebi o batismo no dia 14 de setembro de 2009 Que irá fazer dois anos agora, em 14 de setembro de 2011 Eu já tinha ouvido falar desse Jesus maravilhoso Muitas pessoas me diziam desse Jesus Mas como eu vivia e predicava as coisas do mundo Eu era cego e caminhava bem para chegar o entendimento Mas a partir do momento que eu entreguei a vida para Jesus Eu comecei a enxergar e hoje eu enxergo a glória de Deus Hoje você vai ser cheio, você vai ser cheio Porque aquilo pra você não vai ter coxa aqui, é Jesus que entrega calça Você não quer ser cheio, você precisa ir embora? Que Deus está falando contigo Diz eu tinha a palavra do Senhor Eu vou ser essa palavra Igual이나 tá no seu coração Eu tenho sede, meu irmão O Espírito Santo está falando comigo aqui Nesta tarde Que aqui tem um homem Que vão viajar por todo o país Por todo o Brasil Muitos olhavam para você E não davam nada Dizia assim Este aqui é drogado Este é maconheiro Aquele é homicida Mas Jesus disse lá de cima Eu diria assim Olha só Aquele ali eu escolhi Aquele é meu escolhido Aquele vai pregar Aquele vai profetizar Porque a vida é dito assim Ele escolheu as coisas loucas Neste mundo Para confundir a sábio Então saiba de uma coisa A palavra de Deus É loucura para os que merecem Mas para nós que estamos sábios É o reino de Deus Eu vou falar aqui Eu estou cheio aqui Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Porque eu tenho Assim diz o Senhor Ao seu ungido A quem tomo pela sua mão direita Para bater as nações Diante de sua face Eu soltarei os lomos Para abrir diante dele As portas E as portas Não se fecharão Eu irei adiante de ti E endireitarei os caminhos torcos Quebrarei a porta de brose E despedacerei os ferrores de ferrores E te darei os perdões da escuridade E as riquezas encobertas Para que possas saber Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama Deus de Deus Ale tem um menino que eu, até hoje, eu nunca esqueci o nome dele. Ele se chama Éder Minos. Quando eu estava na cadeia de Lucas do Rio Verde, quando eu me encontrava naquele lugar, ali Deus começou a fazer uma obra na minha vida. E nós conversávamos cedo. E ali Deus já começou a falar comigo. Nós fomos lágrimas ao Senhor. E eu mesmo, eu quero que você entenda essa mensagem. Porque Ciro era uma pessoa, era gentil, mas era um homem que ele fazia boa. Aleluia! 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 Escuta só. Eu vou ser breve. Ali naquele lugar eu comecei a pregar a palavra, mesmo fazendo coisas erradas. Mas aí a Bíblia diz, venha como está. Glória a Deus! Venha como está. Venha como está. Venha como está. Chegou o momento, onde eu me prostei perante Deus e falei, Deus, eu não irei mais fazer isso, meu Deus. Meu Deus, o dia que eu for para um lugar que realmente exista ali uma igreja, eu irei para lá e me entregarei ao Senhor. Aleluia! 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 Alguém! Meu Deus, para o Brasil ferruxo. Eu, Jesus! E eu pedi para Deus, meu Deus. Eu quero que vocês entenderem da tua palavra e fale comigo, meu Deus. Aí ele disse assim para mim. Eu virei diante de ti. Quebrarei as portas de morte. Despedaçarei os ferrolhos de fé. Te darei os tesouros da espiritualidade. As riquezas em cobertas. Então, nesta tarde, eu vim trazer para você aqui. Ele tirou o resenso da quebrando tudo aquilo que ele tirou a sua vida de mulher. Porque ele deu. Ele fez uma batida. Ele vai achar o olhar. E você vai receber aqui. O meu resenso que eu tirou a sua vida de mulher. Ela é o resenso. Ela é o resenso. Eu me enlouca tudo que sai para você. Você é filho, é joão, é pau, é fieto. É você. Foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Eu me enlouca tudo que você fez. Eu me enlouca tudo que aconteceu a sua vida. E nesta manhã, meu irmão, se você pediu uma resposta para Deus, eu vou passar o que ele vai dizer para você. E ele quebrou, ele quebrou as cartas de branca. Mas tem essa roupa que eu não preciso ver. E eu não vou passar cheio. Para a joalha. 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 Salve-se a Deus, aleluia. Eu vou ficar por aqui. 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 Por aqui. Eu vou ficar 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 por aqui.